Bom dia, bom dia, bom dia, virginianos e virginianas, como é que vocês estão, meus queridos e queridas? Pra vocês que já fazem parte da família, pra vocês que já me acompanham, gratidão por escolher voltar, gratidão por escolher ficar, gratidão por fazerem parte da minha vida e permitirem que eu faça parte da vida de vocês. Pra vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago pra vocês semanalmente as tendências, orientações e possíveis acontecimentos com as cartas do tarô e do baralho cigano para o coletivo do signo de virgem, ok? E toda terça-feira nós temos um encontro aqui no canal do Espaço Gratidão, um encontro entre eu e vocês, ok? Essa é uma tiragem coletiva e intuitiva, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia, então é muito importante que você dê uma olhada também na tua Lua e no teu ascendente, ok? Pelo menos, essa tiragem é destinada a quem possui só a Lua, o ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no mapa astral. Se você tiver algum outro ponto forte no signo de virgem dentro do teu mapa astral, essa tiragem serve pra você também. E é claro, como eu sempre falo, se você está aqui pra saber um pouco mais sobre um virginiano ou uma virginiana, posso sim estar falando com você, ok? Querida alma, é o seguinte, aqui na descrição do vídeo eu deixo o cronograma fixo da minha semana, eu deixo indicação de dois sites pra você fazer mapa astral gratuito, pra você que não sabe onde estão os pontos, os planetas, os signos e as casas dentro do mapa astral, pra que você saiba. Tem também a indicação da Renata Coelho, ela faz minimas astrais, uma linguagem de fácil entendimento, com valor acessível e agora também ela oferece as sinastrias amorosas como bônus lá no mapa astral, ok? Mais abaixo tem o link Espaço Gratidão, que é o meu mini site, lá você encontra tudo que o Espaço Gratidão oferece, com os valores, inclusive. E lá também tem o direcionamento para o Instagram, convido vocês a me seguirem lá, lá eu passo bastante informação, interajo bastante com vocês, faço bastante comunicado por lá. E de quinta-feira tem a live onde eu respondo perguntas gratuitas e faço envio de reiki pra gente se tratar também, não só saber das coisinhas, tá? Tem também o direcionamento para o meu WhatsApp, caso você deseje pegar o meu endereço pra enviar um presente pra mim ou pro Espaço, ou pra você marcar uma consulta particular na tua energia. Embora agora eu também estou deixando já direto na descrição o número do WhatsApp, né? O número do aqui do Espaço Gratidão. E mais embaixo, caso você sinta que eu mereça, ou que o Espaço mereça, tem a chave Pix. Caso você sinta no seu coração de fazer uma doação espontânea e voluntária aqui para o Espaço, tem a chave Pix aí embaixo. Ok? Queridas almas, não se esqueçam de deixar o like de você, se inscrever no canal, compartilhar e comentar, eu amo interagir com vocês. O like de vocês é muito importante, pra que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e expanda, pra que o trabalho seja reconhecido. E assim eu consigo cumprir com o maior dos objetivos do meu trabalho e da minha missão, que é fazer com que cada ser humano aprenda a se auto-amar e se auto-valorizar cada vez mais. Porque esse sim é o verdadeiro caminho para a verdadeira prosperidade, tá? A abundância em todas as áreas na vida. Ok? A plenitude. Verdadeira da vida. Ok, pessoal. Gratidão de coração. Vamos lá. Mensagem para o coletivo do signo de Virgem, Universo. Universo, o que vocês desejam transmitir ao coletivo do signo de Virgem nesta manhã de terça-feira, Universo. Qual é a mensagem para o coletivo do signo de Virgem? Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Quais os possíveis acontecimentos, as possíveis tendências, as orientações e mensagens da espiritualidade para o coletivo do signo de Virgem, Universo. O que vocês têm a transmitir a esses seres de luz? Virgilianos e Virgilianas. Eu estou sentindo vocês desanimados. Vocês olhando para a direção errada. Vocês desperdiçando oportunidades. É hora de vocês lutarem e irem em busca do sonho de vocês. Eu vejo que vocês, a grande maioria de vocês, está perdendo tempo, hein? Vamos elevar essa vibração, por favor. Quem quiser ajuda, depois me chama. Eu posso passar algumas orientações, algumas indicações. Eu sou terapeuta também, caso vocês queiram tratar. Mas, assim, é a primeira vez, desde que eu comecei, que a primeira carta é uma carta assim para vocês. Eu já tive que dar umas bronquinhas, falar algumas coisas. Mas, pô, é a primeira vez que eu vejo... O que está acontecendo com vocês, virginianos e virginianas? Virginianas, por favor. Vocês são, né? Vocês são meus irmãos, meus primos. Eu sou taurino, vocês são virginianos. Eu sou terra, vocês são terra? Pode parar. Vamos elevar essa vibração? Eu vejo vocês aqui desperdiçando oportunidade. O universo deseja dar um presente para vocês e vocês estão olhando para lá. Vocês estão olhando para onde? Vocês estão desorientados? Vamos ver o que está acontecendo. Virginianos e virginianas. Não vou aceitar. Vamos lá. Energia para o coletivo de virgem. Energia para o coletivo de virgem. Energia para o coletivo de virgem. Tá. Ok. Vamos entender o que está acontecendo. Eu fico triste porque eu gosto pra caramba de vocês. E assim... Existe algo vindo de encontro com vocês. Algo que traz a família feliz, a prosperidade verdadeira. Algo que vai ajudar vocês a elevar a autoestima. A atrair cada vez mais. E... Algo que vocês já têm esperado está chegando no caminho de vocês. Qual que é a situação? Vocês estão cansados? É isso? Por isso que vocês estão desanimados? É hora de vibrar mais com o que vocês já têm, tá? Cadê a gratidão? Vocês são a prosperidade. Vocês estão seguindo de terra. Só saiu carta de terra praticamente. Duas cartas de terra. Vocês são prósperos. Vocês são prósperos. Vocês estão uma das energias dentro do zodíaco que mais materializam as coisas. É hora de você acreditar mais em você? O universo deseja te entregar, mas você precisa estar aberto? Eu vejo você com algumas confusões na mente. Eu vejo você com algumas ideias. De repente, ouvindo gente falando coisinha demais. Dando ouvidos às pessoas que não precisam, que não merecem serem ouvidas. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Momento aí, virginianos e virginianas. De vocês colocarem as ideias no meu lugar, tá? Não é hora de desistir. Sigam a luz de vocês, do reconhecimento. A vitória está perto. Existe um presente incrível que o universo quer te dar, né? A plenitude emocional, a realização dos sonhos que estão no seu caminho. Se tem algo te fazendo mal, dê as costas. Pega seu barquinho e vai embora. Segue sua intuição. Pare de olhar o que você não tem. Olhe para o que você já tem. É hora de se sentir um pouco mais feliz. Vamos ver o que mais que eles dizem aqui, para eu conseguir trazer uma mensagem mais consistente para vocês. Porque eu quero entender o que está acontecendo. Porque aqui só caiu essa carta positiva, depois daquela carta, aquele 4 de copas. Energia para a coletiva de vírus. Mais uma. Mais uma energia, mais uma energia, mais uma energia, mais uma energia, energia para o coletivo de virgem. Energia para o coletivo de virgem. Apareceu de novo. Mas agora eu já entendi, tá? Tem algo que vocês estão esperando e que está demorando para chegar. Ou que está demorando para acontecer. Ou algo que está em uma velocidade muito lenta e vocês estão impacientes já. Ah, vocês estão desanimados. Está na hora de você acreditar mais em você. Está na hora de você elevar sua autoestima. Entender que você é virginiano, virginiana. Que você, você, você já tem tudo o que você precisa. Você já é tudo o que você precisa. Você não precisa do outro, você não precisa de coisas, você não precisa de mais nada. Você já é, você tem o poder de materializar. Você é o suficiente, você é independente. Você não precisa do outro. E eu vejo que vocês estão indecisos com alguma decisão que vocês precisam tomar. E é isso que está desanimando vocês. Eu vejo que vocês estão indecisos sobre alguma situação, pessoa, sobre alguma questão. Eu vejo que vocês precisam tomar uma decisão objetiva. Porque eu vejo desânimo. Eu vejo que o universo está querendo te dar um presente. E você não está prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Você não está prestando atenção no que está à sua disposição. Vocês precisam recuperar o ânimo. Se as coisas não estão como você deseja, reformule. Eu sei que vocês seguem aí o método, uma sistemática. Eu sou assim também. Eu também tenho virginia no meu mapa. Só que assim, se não está dando certo de um jeito, tem que dar certo de outro. Não dá para bater numa tecla que não funciona. É hora de você defender aquilo que você acredita. É hora de você se proteger, de você elevar. Fortalecer o seu plexo solar, o seu poder pessoal. É hora de você desapegar, de você soltar, de você se abrir para algo novo que nasce na sua vida. De você se jogar para uma nova consciência, para uma nova realidade, para uma nova consciência. Porque nessa nova energia existe aqui uma grande colheita. Você planta uma sementinha para colher. Mas para isso você precisa sair do impasse. Sair da ilusão. Eu vejo que você está se sentindo frustrado, arrependido. Se sentindo roubado, roubada. Lesado, lesada. Mas o universo fala. Você tem a escolha para sair dessa energia. Você é quem tem que escolher sair dessa energia. Existe algo novo para surgir na vida de você. Uma nova energia. Um novo trabalho. Uma nova relação. Um novo serzinho. Não sei. Mas o que eu sei aqui é que você está desanimado. Porque você está olhando para a direção errada e não está enxergando o que está à sua disposição. Você não está enxergando as infinitas possibilidades que o universo está te oferecendo. Você está indeciso. Eu entendo o que é indecisão. Enquanto tem um marzão ali atrás de você, de abundância e prosperidade, você fica aqui, indeciso. Na limitação. Indecisa na limitação. É hora de tomar uma decisão objetiva. É hora de saber o que você quer. E lutar pelo que você quer. É hora de você realmente fazer as coisas acontecerem na sua vida. A vida é curta demais para a gente ficar desperdiçando tempo. E a vida é maravilhosa demais. Para a gente ficar vivendo na dor, na indecisão, na angústia, no desânimo. Olha aqui. Foi a primeira imagem que eu vi de vocês hoje. Foi a primeira vez que eu vi vocês dessa maneira. Se vocês quiserem ajuda, eu estou à disposição. O que está acontecendo? Qual é a situação que não está funcionando, mas que você está insistindo em fazer? É hora de seguir um outro caminho? Seguir uma outra rota? Mensagem dos anjos para o coletivo do signo de virgem. Mensagem dos anjos para o coletivo do signo de virgem. É hora de seguir o fluxo, gente. É hora de vocês acreditarem em vocês. Vocês são energia de receptividade. Vocês estão na energia de receptividade. De receber as dádivas do universo. De atrair tudo o que vocês desejam e merecem. De vocês atrair toda abundância e prosperidade. Vocês são e vocês possuem energia de prosperidade. Se vocês não estão se sentindo prósperos, se vocês não estão prosperando, é porque algo precisa ser modificado no plano. Não tem problema errar, gente. Não tem problema ter problema. O problema está no que você faz com o seu problema. Se você deixa ele te matar, te engolir. Se você alimenta ele. Ou se simplesmente você soluciona ele e mata o problema. Querida alma. Às vezes a gente vai errar, não tem problema. Faz parte. Não tenha medo de refazer a rota. Não tenha medo de mudar os planos. Não tem problema. Não deu certo, não deu certo. Fazer o quê? Porque chorar, espenhar, ficar desanimado, não vai solucionar seu problema. É a hora de vocês serem práticos. Cadê a praticidade de virgem? Cadê a praticidade de vocês de solucionar a questão a qual vocês estão envolvidos? É a hora de tomar uma decisão. Mensagem dos anjos para o coletivo de virgem. Mensagem dos anjos para o coletivo de virgem. Vocês são prosperidade. Olha a cor. Olha a quanta energia boa. que vocês estão deixando de vivenciar por causa de uma indecisão, por causa de um desânimo. Vocês estão decepcionados com o quê? Aqui. Vocês estão na energia de escassez. Doença? Querida alma, por favor, né? Medo em torno do dinheiro, a sabedoria para aceitar a ajuda dos outros, trabalho independente e certo. Não. Vocês precisam aprender a aceitar a ajuda das pessoas, tá? Procurem ajuda. Vocês não estão legais. Tem eu e tem mais um monte de terapeuta espalhada aí pelo planeta. Tem um monte de atividade que dá para fazer gratuitamente pelo YouTube. energia. Tem mais uma energia. Tem mais uma energia. Tem mais uma energia. Gente do céu, hein? Eu estou preocupado com vocês agora. 3 de ar. Eu vejo vocês angustiados. Eu vejo vocês tristes. Eu vejo vocês melancólicos. Eu vejo a necessidade de vocês se perdoarem pelo que vocês permitiram acontecer com vocês. Eu vejo a necessidade de vocês a juntarem os caquinhos. Porque assim, o teu momento é, você é um rei de terra. Você também tem poder de materializar as coisas. Materializar o que você quiser. Aqui é um momento oportuno para vocês aceitarem ajuda. Momento próspero. Aceite com confiança as oportunidades oferecidas. O toque de midas. Olhem ao redor de vocês. Vocês estão olhando na direção errada. Vocês estão angustiados, mas estão angustiados porque vocês estão focados numa energia que é ilusória, que é enganosa, que é desanimadora. Olhem em volta de vocês porque existe uma grande oportunidade de vocês materializarem algo, de vocês construírem algo e vocês prosperarem. O cinco de copas aqui, ó. O cinco de água. As coisas não ocorrem do jeito que você esperava. Não vê no laço positivo de uma situação. Chorando o leite derramado, gente. Depois que derramou, não adianta chorar. A grande sacada da vida é a gente enxergar, até nas maiores tragédias, o lado positivo. Perceba o aprendizado da situação. Perceba o que você pode tirar de bom. E faça o que tem que ser feito. Não tenha medo. Alô! E presta atenção porque essa mensagem que eu vou dar pra vocês agora é... Pra fazer vocês darem uma risadinha, é supimpa. Faz tempo que vocês não escutam isso, eu tenho certeza. Fica a tua intuição. Intuições importantes. Acontecimentos ocultos. Liberte os medos que o reprime, que a reprime. Ai, que hoje o Raniel vindo falar com vocês. Existe uma grande oportunidade pra você. Existe uma grande luz, existe uma grande força. Ouça a sua intuição. O que a sua intuição está dizendo. Serene tua mente e medite. Escuta com o teu coração. Porque existe uma grande vitória. Você está sendo visto. Você está sendo vista. Não ache que você está sozinha. Sozinho. Não ache que as coisas não estão fluindo. Porque elas estão. É você que não está enxergando. A vitória está ao seu alcance. Você, em breve, vai celebrar. Basta que você saia do impasse e você tome uma decisão. Basta que você se organize e que você recobre, retome autonomia e autoridade sobre a sua própria vida. Porque você é o senhor. Você é a senhora do seu destino. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Relaxa e inspira. Domine as suas emoções. Abra a mão daquilo que está pesado. Não tenha medo de abrir mão daquilo que está pesado. Não tenha medo de buscar a sua felicidade, de optar pela sua felicidade. Não tenha medo de fazer o que tem que ser feito por você. Entenda, virginiano, virginiana. Eu sei que vocês gostam de cuidar das pessoas. Eu sei que vocês gostam de cuidar de um monte de coisas. Eu sei. Eu conheço a energia de vocês. Desculpa. Mas vocês precisam entender que a pessoa mais importante da vida de vocês é vocês. Vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. O amor próprio, o auto-amor, ele precisa, ele necessita, ele tem que vir em primeiro lugar. Se essa energia não está ressoando com você, vai lá dar uma olhada na sua luz e no seu ascendente. Mas eu vou dizer para você que tem muitos aqui que estão me assistindo nesse momento que estão nessa energia, que vai ressoar. A decisão está nas suas mãos. Não transfira para o outro a responsabilidade de tomar a decisão pela sua vida. É você que tem que tomar. Você precisa escolher ser feliz. Você precisa escolher a prosperidade. Você precisa escolher a felicidade. Você precisa escolher os seus sonhos. Os seus sonhos são os seus sonhos. É você que tem que optar por eles. O que está acontecendo, Virginiano? Virginiana, vamos lá. Porque eu sei que vocês são muito mais do que você pode imaginar. Sabe aquela música do Raul? Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. Vocês podem muito mais. Pode ter certeza absoluta. Gratidão, universo. Ou eu não me chamo Felipe. Não me falem que eu não me chamo Felipe, por favor. Me chamo assim porque eu acredito em vocês. Se você não consegue acreditar em vocês, eu consigo aceitar em vocês. Se você não consegue se amar, eu te amo. Não tenha medo. Uma energia aqui de superação. Existe uma tristeza, existe alguns obstáculos. Existem algumas dificuldades aí no seu caminho. Mas que com comunicação, com expansão, com criatividade. E vocês estão abertos às surpresas, aos movimentos. Porque rapidamente você vai sair dessa energia. Basta que você... Está só uma ligação. Uma comunicaçãozinha. Basta algo... Basta você dar o primeiro passo. Energia para o coletivo de virgem. Energia para o coletivo de virgem. Energia para o coletivo de virgem. Energia para o coletivo... Gratidão, universo. Salve o povo cigano. Tchau, Oriô. A sorte está do lado de vocês. É a hora de vocês buscarem o equilíbrio e harmonia. Seja lá qual for a situação. Vocês precisam buscar uma energia que cumpra com a lei do dar e receber. Tem que estar em equilíbrio. A mesma quantidade que eu ofereço, eu recebo. E se em qualquer área da vida. Dentro da família, dentro do trabalho, dentro de uma relação amorosa, afetiva. Algo novo nascendo. Novidades no ar aí. Prosperidade. Vocês aí com motivo de sobra para agradecer. Estejam abertos ao novo. Novos conhecimentos, novos trabalhos, novas oportunidades. Vocês aí, prosperando o 10 de ouro, vindo falar com vocês mais uma vez. Vai lá procurar o anjo 88, ele quer falar com vocês. Busque se conhecer. Busque entender um pouco, compreender o que você está vivendo. Que fato ele tem que ser feito. Entre no fluxo da vida. Entre no fluxo do universo. Um período de abundância e prosperidade invadindo o teu ser. Olha o rei de ouro aqui de novo. Busque a tua espiritualidade e confie no teu povo. Existe uma energia aí não muito legal nas suas relações. Uma necessidade de trazer mais equilíbrio, harmonia. Uma necessidade de você entender. Olha ao seu redor. Aquilo que te bloqueia e te impede é apenas uma ilusão. Busque a tua espiritualidade. Se abra para novos inícios. Abandone aquilo que não condiz com a tua realidade. Abandone aquilo que não faz parte da tua essência. Vamos dar uma olhada no que os Médicos de Acento falam para vocês, virginianos e virginianas. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Salve os Médicos de Acento. Salve toda a fraternidade branca. Salve, 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 salve. Energia dos Médicos de Acento para o coletivo do signo de virgem. Eu acho que eu demorei tanto nessa tiragem que a vela está até acabando. Uh! É a energia de renascimento, gente. A deusa Isis. A Mestra Acento, a Isis. A deusa do Egito. Aquela que trouxe aí a energia da... da modificação. juntou os pedacinhos de... Como é que era o nome dele agora? Não estou lembrando, mas era o marido dela que era pai de Horus, né? Não vou lembrar o nome. Eu sou a resolução de todos os conflitos. Olha isso, gente. Eu sou a resolução de todos os conflitos. Eu sou a resolução de todos os conflitos. Assim é, está feito. Escreva assim lá nos comentários que eu vou ativar junto com vocês. E quem quiser a foto pode me chamar que eu não cobro nada por isso. Mestra Isis, você escolheu essa carta, pois é o momento de resolver seus conflitos de desarmonias internas e externas. Vivenciar os opostos e criar conflitos faz parte da natureza dual de todos os homens, mas permanecer neles é uma escolha pessoal. O homem tem uma natureza superior divina e uma natureza inferior humana e muitas das vezes há um choque entre os princípios opostos dessas naturezas. Por isso, é necessário que você deixe fluir a energia da pureza e da harmonia sobre as suas questões pessoais e se entregue mais ao seu eu divino, pedindo que ele conduza e resolva essa questão. Não aumente o problema, não se fixe nele e sim na solução. Concentre-se na perfeição e na pureza que existem no seu interior e não potencialize a limitação externa que você criou inconscientemente. Aqui tem a invocação de Êxis, aqui tem a história de Êxis. Então assim, pessoal, está dada a mensagem. Eu quero que vocês saibam que vocês são luz, que vocês são amor, que vocês são prosperidade. Acredite mais em vocês. Refaça os planos se eu tiver que fazer, não tem problema. Se alguém quiser ajuda minha, quiser marcar uma consulta, quem quiser ajuda, me procura. Quem não quiser procurar comigo, procure com outro terapeuta, com outra pessoa, mas procure se você não conseguir solucionar essa questão. Existe uma energia incrível para você que você nunca está conseguindo enxergar e alguém pode conseguir fazer você enxergar e ver. Legal? Querida alma, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Eu espero que vocês fiquem bem vendo. Nos vemos na quinta-feira ou na próxima terça-feira. Beijo no coração, namastê e gratidão. Tchau, tchau.